Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que estiverem a escutar o Cabrita, a estação Patof, aqui pela cidade de Dandalk, ok? Estamos aqui numa fase de experiência com um bazooka da Epol montado ainda baixinho, para experimentar, e aqui com a minha recentemente reparada base Cobra 142 GTL. E então, estamos aqui no canal 34 Lima Sierra Bravo, vamos lá ver, vamos, ora, microfone base da Cobra, e agora vamos aqui mostrar a antena, como é que ela está, que é para vocês terem noção do que é que eu estou a usar. Portanto, isto é um tubo PVC, tem uma bazooka, tem uma double bazooka lá dentro, vem com cabo RG8 por aí abaixo até ao rádio, e está baixinha, está aqui a cerca de 3 metros e meio do chão, 4 metros no máximo, e está apontada para a Europa, ok? Vamos lá ver então, isto é o QTH do Luís dos Santos, estação Caldas da Rainha, e então, a base dele está no técnico para ser arranjada, e empestei-lhe a minha para ele se desenrascar, mais tarde a gente vamos pôr este menino, este menino não sei quanto é que isto dá, se é 700, se é 250 batatinhas, mas mais tarde a gente vai pôr este menino a trabalhar aqui com a base, que é para a coisa sair em melhores condições. Agora só para isto ficar aqui mais bonito, mais composto, a gente vamos chegar a base aqui um bocadinho para o lado, aqui assim, e vamos pôr aqui este rádio em cima, que fica sempre bem, fica sempre bem aqui o 2110, o 2110 aqui em cima, vamos chegar a gajo aqui mais para o meio, que é para ficar aqui, chuchu maravilhoso, olhem-me para este cenário pá, olha o José Gonçalves pá, boa tarde, olha aqui, base cobra 142 GTL, toda reparada, toda recondicionada, aqui os botões já alterados, depois já vou mandar vir uma faceplate para alterar isto, volume e sequels num botão só, aqui onde eram os sequels tem um botão de transposições altos, normais e baixos, baixa 5, sobe 5, por aí fora, AM e bandas laterais, E aí, Mat, bom dia, senhor, nós estamos sete e sete no canal 34, ok, vamos tentar... Olha isso, Olha isso, Olá, CQ, CQDX, 105, Ontario, Canadá, olha o SWR, 105, Ontario, Canadá, vindo para o X e está chegando, este é um bazooka dipole, Ah, ótima, 296, Ohio, do you have a copy of Ontario, Canadá waiving back at you? How about it, Ontario? How about it, Ontario? This is 105, Ontario, Canada, calling. The antenna is too low, but the SWR is okay. Okay. 296, 296. I didn't make that out, bud. We had a local over here taking out everybody, but 296, we appreciate it. Appreciate the wave. We'll be standing by here for a little while. 402 South Texas. We're off the key. How about it, Texas? How about it, Texas? Do you copy 105 waving at you? How about it, Texas? Hello, Texas? Do you copy 105 in Ontario waving back at you? How about it, Texas? How about it, Texas? 105, Ontario, Canada waving at you? How about it, 402 South Texas? Do you copy 105, Ontario waving at you? 402, Texas. Do you copy 105, Ontario? Okay, let's go to AM, SWR call, okay, it's calibrated, SWR, and nothing. Nothing. 1.1. Bazooka dipole. Let's try here on the high frequencies. La France? Let's go AM, calibrated, good. SWR, nothing. On the high band. Okay, let's go to USB. Attention à la frequence, attention à la frequence, attention à la frequence. Ici, l'Ontario, Canada qui appelle avec bonjour. Attention à la France, attention à la quatorze division, ici les neuf divisions, Ontario, Canada qui appelle avec bonjour. Attention à la frequence, secu dipole. Ici, l'Ontario, radio Delta India 105 qui appelle avec bonjour, bonsoir. Ok, não se preocupe, vamos tentar France France Oh, CQ, CQDX, CQ, CQDX, CQDLTA X-Ray 105, Ontario, Canada 9 Division calling and standing by Florida, Arizona, and that is 30 miles away from Phoenix, Arizona, but this area is like one giant city. There is a continuous city from here all the way to the center of Phoenix, and I just want to say that you have a very good signal. What a better, Canal 34, Lima Serra Bravo. Alguém escuta o Cabrita pelo Canadá? É a estação Patoffa operar e emitir com boa tarde. Está a visto que temos que ligar aqui o tareco, mas não é agora. Vá ver, ó, canal 34, alguém escuta o cabrita, o pat-off pelo Canadá a chamar e a cumprimentar, Roger? Olá, canal 34, Lima-Sierra Bravo, frequência 27345. Vá ver se alguém escuta, sintoniza o cabrita, a estação que é do pat-off, imita, opera na cidade de Andal, Contário, a chamar com boa tarde. Bom, não tenho tempo para mais, vamos desligar isto, isto está montado, é só pôr a antena mais para cima, e vamos embora, mais logo há mais, ok? Portem-se bem se puderem, se não puderem, portem-se bem mal, o tio tio Luís, a estação Caldas da Rainha, já está quase operacional aí para o ar, a antena foi um sucesso, não tem estacionárias, está aqui a 3 metros de chão, a gente tem que pular 6 pelo menos e tentar apontá-la mais ou menos para a Europa, que é para chegar bem aí a Portugal, ok? Então, depois vamos ligar aqui este bichinho, que é para dar uma ajudazinha de custo, e pronto, e a partir da coisa vai ficar a 100%. Portanto, portem-se bem, obrigado por assistirem, eu já subo ali em barra móvel. Até já!